O assunto agora, sabe o que é? O assunto agora é estimulantes, produtos cujos extratos ajudam demais a planta a combater todos os estresses, até uma produção melhor, até uma planta mais vigorosa. E se tem alguma coisa que vem chamando muita atenção nos últimos anos aí no Água Mundial, é a utilização de algas para se fazer, tirar um substrato que dá muita força para as lavouras aí do mundo inteiro e também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, onde está situada quem? Onde está situada a Cating Plant Health, ela está aqui no Brasil também. Eu estou aqui com o Ricardo Dias, que está em um encontro aqui em Campinas, esse encontro é super bacana, a gente já fala sobre ele. Ricardo, prazer aqui em receber um papo prateleiro, tá? Prazer é nosso. Fala uma coisa, que esse negócio de água extrata veio para ficar no mundo inteiro? É, é um mercado que está crescendo bastante, eu acho que o mundo hoje está muito, e o mercado do agro está muito preocupado e olhando muito para sustentabilidade e aumento de produtividade. E pensando em Brasil nesse momento, onde a soja, ela cai o preço, o produtor, pra manter a lucratividade dele, ele tem que pensar em aumentar a produção. Exato. E justamente entra nesse mercado o extrato de alga, responsável aí pelo aumento de produtividade, pela estruturação da planta e também para o controle de estresse abiótico. Então, o clima que hoje está muito desigual, a gente não sabe mais se amanhã chove, se amanhã faz seca. É, e ele fica ruim bem na janelinha lá que precisa para o plantio, né? Exatamente. Então, eu acho que a alga e o extrato de alga e a Acadian sendo uma empresa líder no mercado de escofilo nodoso global, né? Ela entra, o extrato entra muito bem nesse sentido aí para o aumento de produtividade. E o que é bacana também do trabalho da empresa é que essa sustentabilidade não é lá na agricultura, só onde está o cliente final da empresa, né? Ele é lá na extração com aquele todo o trabalho que é feito, pelo pessoal de colônia de pescador, e tem um máximo para retirada, para manter essa espécie sempre viva, sempre lá nos oceanos, né? É, a Acadian tem hoje um processo, desde a colheita até o envase do produto, extremamente sustentável e único. Um processo desenvolvido na própria empresa e que a gente consegue manter a qualidade e os bioativos que a alga produziu durante a vida dela. E que fez com que ela conseguisse sobreviver lá naquela região, né? Exatamente, uma região super inóspita de temperaturas abaixo de 30 graus no inverno e 30 graus no verão, vivendo em condições de água marinha, em seca, em época de maré baixa durante o dia que ela fica exposta ao sol. Exato. E com isso tudo essa alga construiu, né, bioativos metabólicos para sobreviver a essas condições. Perfeito. O que a Acadian faz? A Acadian, com muito cuidado, extrai esse metabólito que está pronto para a planta absorver e aplica na lavoura. Então, acho que esse processo faz da Acadian especialista em alga e especialista num produto único no mercado hoje em dia. Que maravilha. Fala uma coisa, a gente está aqui no evento, esse evento em Campinas, super legal, né, gente aí, do... Gente de vários países aqui da América Latina falando a respeito de tecnologias biológicas, né? E esse crescimento vertiginoso de produtos biológicos é um crescimento também que vem impactando também o negócio aí, os extratos à base de algas como o que a Acadian faz? Exatamente. Os últimos três anos, nós tivemos um crescimento aí no Brasil em torno de 35%. Isso até é maior, então. É, e foi... E tem uma coisa muito interessante nisso, nós temos uma parceria com a Copert, a Copert distribui... Sim, para a distribuição no Brasil, né? Para a distribuição no Brasil, uma formulação nossa de 29%. E, consequentemente, com o aumento do mercado de biológico, a alga cresceu juntamente com a Copert nesse patamar de crescimento aí. É do mesmo conceito, inclusive, né? É do mesmo conceito. Então, tem tudo a ver, existe um sinergismo, a microbiologia e o extrato de alga tem sinergismo, aplicando eles sozinhos uma coisa, aplicando em conjunto, é melhor. É melhor ainda. Melhor ainda. É, o pessoal costuma falar que agora é o mundo do E, né? Não é mais o mundo do O, né? É, as coisas mudam, né? Ainda bem, é bom, a gente tem que seguir atrás, né? E outra coisa, né? Eu acho que todo esse crescimento de biológicos, crescimento de bioestimulantes, tudo isso é bom para o produtor, né? Para o produtor ganhar mais dinheiro, é bom para o Brasil, é bom para o crescimento da nossa economia e também é bom para o meio ambiente, que talvez seja o principal de tudo isso, né? Maravilha. Só para terminar e fechar aqui, então, nós estamos aí começando o segundo semestre, né? Na janelinha, na janelinha para fazer jogar as primeiras sementes aí da safra de verão, que é a safra mais importante do Brasil, com que olhar você entra aí no segundo semestre para a caída e também para estimulantes? A nossa expectativa é que esse ano, nós temos consciência que o ano não vai ser um ano fácil, né? Mas acreditamos que vai ser um ano melhor do que o ano anterior. Sem tanto sobressalto, né? Exatamente, mas eu acho que o mais importante agora é que o produtor agora tem consciência de que ele tem que manejar melhor a parte de custo dele. Sim. Os anos anteriores foram muito bons, né? Atípicos para a gente. Esse a gente esquece fácil, né? Exatamente. E esse ano aqui, ele entra um ano onde tem que se planejar melhor, né? E pensar em produtividade, para que aí sim consiga ganhar mais dinheiro. Perfeito. E produtividade naquela frase, você estava falando a respeito de custo, né? Aquela famosa frase do Mocer Córce, o grande Mocer Córce de Pastágio, que é o custo custa, mas dá sempre para abaixar o custo do custo, né? Lógico, eu acho que aí é planejar. Isso é ótimo, né? Se pensar assim, principalmente quando a gente fala em biológico também, agora estimulantes, a gente fala em relação, não é para desperdiçar nada. Seja o momento bom ou ruim, seja o produto que for, né? Exatamente. Joga na planta certa, no momento certo. É o momento de parar, planejar, pensar e fazer a coisa certa na hora certa. E o produto certo, né? Exatamente. E o produto certo que a gente encontra, você já falou, a respeito da parceria feita com a Cooper, que é para poder fazer o quê? Levar o produto que é o cliente final de todo mundo, que é o fazendeiro. É o homem que planta, né? Exatamente. E hoje a Cooper, com o crescimento que ela teve e tudo mais, com a linha de produtos que ela tem, ela tem uma capilaridade muito grande. Precisa, pespaísa. E por isso que a nossa parceria vem dando tanto certo. Isso aí, isso é trabalho de distribuidor muito bem feito. Por isso que eu gosto muito de mostrar isso aqui no Papo de Prateleira, que é a plataforma Agro Revenda, gente. Que trata a respeito de todo mundo, seja o que for. Indústria, revenda, distribuição, cooperativa. Que leva tudo o que é produzido, que é pensado e que é pesquisado pela indústria para o cliente final de todo mundo, que é o lavrador. Que faz o quê? Que faz alimento e produtos de higiene e saúde para bilhões de pessoas no mundo. Cardo, obrigado pela entrevista, tá bom? Eu que agradeço. Bom ano, boa safra e boas vendas. Obrigado para todos nós. Esse é o Papo de Prateleira aqui direto de Campinas, esse encontro maravilhoso aqui, encontro de América Latina, encontro de produtos biológicos, tecnologia biológica a favor do agro brasileiro.